Olá pessoal, aqui é o Carlos Marchense para mais um Rio de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 8 de fevereiro de 2013, o último dia antes do carnaval, com os fechamentos do dia 7. O Deuville Ibovespa com mais uma queda de 1%, dessa vez testando o suporte aqui dos 58.000 e passando dos 58.500 que era a previsão. Então o que aconteceu? Ele ignorou aqui a linha de tendência do Fibonacci Fan e já foi para baixo dela. 58.000 é o próximo suporte, abaixo dele 57.500 e abaixo dele 57.000. 57.500 deve ser mais forte porque tem a última linha do Fibonacci Fan aqui. Está muito cedo para falar disso ainda, mas se perder essa última linha aqui, o horizonte passa a ser os 55.000. Então é um horizonte bem negativo, com viés de baixa bem forte para o Ibovespa. E para ele se recuperar, ele precisa voltar para cima dessa linha de tendência aqui. e tentar ficar de novo acima dos 60.000. Então ele precisa subir uns 2.000 pontos para afastar uma tendência de baixa dele. Mas ele está nitidamente aqui com viés de baixa. OGX está fazendo aquilo que ela gosta de fazer, que é segurar em cima das linhas de tendência do Fibonacci Fan. Então ela deu uma perfurada aqui ontem. E aqui ela já voltou, mesmo assim, ainda em cima da linha. Ainda na casa dos 3 reais, ainda apontada para os 3,19. Então não mudou muito o cenário para ela, só que essa linha aqui vai ser difícil de perder. E depois tem essa outra linha aqui de baixo, que também vai ser uma linha chata, mas como ela está inclinada para baixo, até chegar aqui essa linha já pode estar junto com os 3,19. A Vale já caiu de novo, agora ela está de novo vindo testar aqui a região dos 37,35. A mínima dela foi 37,31. E tem uma região muito forte de suportes em torno de 37 reais. Abaixo dos 37, 34,50 começa a ser o nosso objetivo. Mas uma coisa é chegar, outra coisa é ela perder os 37. Então ela precisa perder essa última linha de tendência aqui, junto com os 37 reais, para a gente entrar num novo viés negativo para ela. A tendência ainda é de baixa, mas numa região de suportes muito fortes, que ela pode ficar presa aí um tempo. Lembram da bizarrice da Petrobras, com a Petro 3 caindo, a Petro 4 inalterada aquele dia, que eu falei que toda a bizarrice é ruim? Então, ela está caindo, já caiu vários dias, nesses últimos dois dias, depois daquela bizarrice, eu rico com mais 1% de queda, fechando aí uns 17,45. E novamente abaixo da linha de tendência aqui do Fibonacci Fan, a gente tem alguns suportes para elas, 16,96, 16,69, 15,92, um horizonte bem negativo para a Petrobras, que corrobora tudo o que a gente falou aqui de OGX, Vale e Ibovespa. E para terminar, vamos falar do Dow Jones, que não fez nada de mais hoje, ele só deu uma mega queda de manhã, ainda dentro do limite de suportes e resistência, mas ele caiu tudo de uma vez só quando abriu, puxou o Ibovespa aí bem para baixo, depois ele voltou bastante aí no final do dia, mas o Ibovespa não voltou aqui, então a gente pode ver que a coisa lá está bem difícil mesmo, os 14.000 são uma barreira quase que intransponível aqui para o Dow Jones, mas a gente só vai saber mesmo para onde é que ele vai, depois que ele perder ou 13.852 para baixo ou 14.015 para cima. Obrigado muito pela presença de todos e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos. Obrigado. Sim.